Bom dia, gente! Hoje é sexta-feira, tô aqui no salão hoje e vou ver se eu consigo gravar um pouquinho do meu dia. Eu vou tomar café agora, tô com o cabelo molhado ainda, que eu lavei ontem, aí hoje eu tive que dar mais uma molhadinha nele. E vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês, vou tentar, tá bom? E a Mariana tava aqui, mas já saiu. E a Niki ainda não chegou, já já ela chega. Eu fiz a minha unha ontem, só da mão, a do pé tem que fazer também, mas tô deixando ela respirar um pouco, porque tá tudo manchada a minha unha, gente. Não sei se eu fiquei com esmalte muito tempo, ou tô pintando muito, tem que deixar a unha respirar. Mas a unha não tem pulmão, né? Tem por que deixar respirar. Brincadeira. Mas vou gravar um pouquinho pra vocês e vou aproveitar agora, de manhã que tá tranquilo. Eu vou aproveitar pra editar um vídeo. Vou só tomar café e aí depois eu vou editar um vídeo. Vou tomar o meu café. Hoje eu dei esse aqui, vou tomar, porque eu tô com fome, gente. Não costumo comer assim, mas é o que tem. Gente, já escureceu por aqui. Eu tô arrumando minhas coisas pra mim ir embora, já já. O Elisa vai passar aqui me pegar, porque eu vou com ele, né? E aí que eu deveria ter gravado essa make aqui, ó, com vocês, né? Que é uma make básica. Teve uma seguidora que pediu pra mim gravar um vídeo pra ensinar a fazer algumas make. Mais pra quem, assim, inicia nessa, sabe? Pra você aprender a maquiar sozinho também. O que vocês acham? Vocês querem que eu faça alguns videozinhos mostrando o passo a passo de uma pele, um olho básico que nem esse daqui que eu fiz. Porque esse aqui não tem cílios. Eu só passei máscara de cílio, mas passei bem pouca também. Mais pra trabalhar, né? Que eu passei o dia inteiro aqui no salão. Então eu fiz mais pra trabalho. O que vocês acham? Me falem aí nos comentários, aí eu venho fazer um vídeo. Eu venho, quando eu estiver no salão, quando eu estiver mais tranquilo, aí eu venho e faço uma make com vocês aqui, tá? Pra mostrar o passo a passo de uma pele, de um olho. O que vocês acham? Vocês querem? Aí eu vou terminar de organizar minhas coisas aqui e vou pra casa. E amanhã eu estarei aqui de novo, tá? Amanhã é sábado. E é isso, eu vou tirar só essa pele e eu vou deixar o olho. Que daí eu vou pra academia, né? Então eu vou tirar só essa pele, porque eu fiz mais pra gravar. E aí eu vou passar só um protetor com cor pra mim poder ir pra academia. Aí eu vou tirar tudo isso aqui. Que dó, né? Mas eu vou tirar. Porque tá muito pesado pra mim ir pra academia. Daí eu vou só tirar. E é isso. Então, já já eu vou pra casa. Então, já eu vou tirar tudo isso. E aí eu vou tirar tudo isso. E aí eu vou tirar tudo isso. Já estou fazendo um café. Pra quando eu chegar, já do cafezinho tá pronto. E hoje meu cabelo eu lavei ontem à noite. Eu fui pra academia, né? E ele tá assim, ó, bem soltão. E aí eu vou tirar tudo isso aqui. E aí eu vou só dar uma varidinha aqui, só. Nem liguei o ar ainda. Tá cedo ainda, agora são sete e meio. Eu não acendi essa luz aqui. E aí 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 Bom dia, gente. Tô aqui finalizando meu cabelo. Finalizando assim, né? Tomei banho. Aí eu tava penteando e fazendo assim, ó, com a mão. Pra ele poder, né, ó, secar assim. Aí aqui embaixo, ó, vocês podem ver que ele encaixei, ó, tá vendo? Um pouco mais do que em cima. Aí eu fiz isso dos dois lados. Porque já já eu vou sair com o Daniel. A gente vai no dentista hoje. Lá na minha cunhada. E aí eu vou levar o Daniel pra fazer uma limpeza. Eu vou fazer uma limpeza também. E aí eu vou... Eu finalizei meu cabelo por conta que eu não vou usar ele preso. Então eu vou usar ele assim. Então vamos ver como que vai secar. Eu não vou finalizar ele com aquele negócio. Como que fala? Difusor? Hoje, mas qualquer dia desse eu venho fazer pra vocês, tá? Porque hoje eu quero ele bem naturalzinho. Então eu vou deixar ele secar assim. Ó quem já tá aqui. Vai cuidar dos dentinhos com a tia Fran. Oi, gente. Gente, eu vou... Tô me arrumando. Acabei de tomar banho. E aí eu vou passar só uma maquiagem bem basiquinha aqui. Que eu vou sair com a minha amiga Erika. Quem me acompanha aqui anos vai lembrar da Erika. E ela foi embora do país, né? Ela tá morando em outro lugar, em outro país. E aí a gente nunca mais se viu, né? A gente só se fala pelo WhatsApp. E eis que ela tá aqui. Agora ela tá aqui. Ela veio passear, né? E aí eu vou lá encontrar ela hoje. Aí eu passei aqui um hidratante. Agora eu vou vir com a base que eu uso pra fazer a minha pele. Eu vou dar uma molhadinha no meu cabelo. Só pra ele dar uma finalizada aqui. Porque embaixo ele finalizou. Mas em cima ele tá meio bagunçado. E vai ficar assim hoje. Porque eu não tô afim de amarrar. Vou usar o meu BB Cream aqui. Pra fazer a minha pele bem basiquinha. Que ele já tem protetor solar. E é o que eu estou usando no momento. E aí você vai espalhar. Ó. E ele vai dar a cor. O seu tom. Tá vendo? E basicamente é isso que eu faço todos os dias. Quando eu vou sair. Tá vendo? Só não passa perto muito do olho. Por quê? Ele arde meu olho, tá? Aí aqui eu venho com uma... O que foi, gata? Eu venho com um corretivo. Tá bom? Aí na hora dos olhos eu vou vir com um corretivo. Tudo que eu tô usando aqui é da Shein, tá? Menos o... Menos... A base que é... Ó. Tá vendo? Agora eu vou usar esse blush que é da Shein. Então, da Shein Glan, gente. Gente, esse BB Cream é muito bom. Só que daí você tem que ir na loja e escolher o seu tom. O meu tom é um, tá? Ó, só pra dar aquela coradinha. Os melhores blush que eu já usei, gente, é o da Shein, que ele... Em líquido, né? Que ele não mancha, gente. Olha isso. Ele espalha super bem. E corretivo. E contorno também, tá? Eu uso muito. Porque vocês sabem que eu tenho parceria lá com eles. E assim eu uso demais. Ó. Aqui fica um pouco marcada. Daí você só pega a esponjinha e tira. E pra selar, eu vou usar esse pó aqui, ó. Que é da Shein. Que na verdade ele é uma base. Mas ele é uma base em pó. E eu não uso pra isso. Eu uso assim, ó. Tá? E isso aqui, gente, é a base prova d'água. Mas eu não uso como base. Eu uso como pó. Pra selar minha pele. Que ela fica bem seladinha. E... Bem natural. Só isso. Agora eu vou passar uma máscara de cílios. Um batom. E está pronto. Gente, tô pronta. Ó. Molei bastante o cabelo pra ver se ele dá uma definida. Porque como eu lavei ele ontem à noite. Aí ele desmancha tudo, né? Então, todos os dias de manhã eu tenho que ficar fazendo isso. Aí eu dei uma boa amassada nele. E agora vai secar. E aí eu vou usar meu óculos. E aí o lookinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu tô com essa camisa branca. Um shortinho. Deixa eu baixar aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Não reparem a bagunça. Um shortinho. E agora eu vou lá encontrar minha amiga. A bagunça vai ficar. Porque a casa todos os dias bagunça. A gente arruma. Bagunça. E a minha amiga não é todos os dias que vai estar aqui. Então, eu vou lá ver minha amiga aqui. Eu estou ansiosíssima pra encontrar com ela. Deixa eu colocar um calçado. E vamos. Danielzinho não quer ir. Porque de tarde ele tem... Mais tarde ele tem um aniversário pra ir. E aí ele vai ficar. Então, eu vou lá encontrar com a minha amiga Erika. E é isso. Gente, olha quem tá aqui. Oi, gente. Quem lembra dela? Quem é do... Bem antiga vai lembrar da Erika. Pois ela tá... Quantos anos? Nossa, a Daniela era pequena ainda. Uns seis. Daniel acho que tinha uns seis anos. Daniel tá com 13. Mas a gente nunca deixou de se falar, né amiga? Sempre fala pelo WhatsApp. Instagram. Instagram. Mas agora a gente tá aqui. A gente tá papiando muito. Conversando. Colocando a fofoca um dia, né amiga? Faz seis anos de fofoca. Seis anos. Nem vai dar pra contar num dia só. Não, vai. Aí quando chega em casa e fala. Ai, era isso que eu queria falar. Não vou nem lembrar. Mas a gente vai se encontrar mais aqui. Vai, vai sim. Deixa eu papiar com ela aqui. Depois eu tiro uma fotinha. Bom dia, gente. Ontem eu nem voltei mais falar com vocês. E hoje eu já estou aqui no salão. Hoje é sexta-feira. E ontem eu fiquei lá conversando com a minha amiga. A gente ficou lá. A gente papiando, papiando, papiando aqui. Né? Aí nem gravei mais pra vocês. Mas já estou aqui no salão. E eu vou... Deixa eu mostrar meu look pra vocês. Ó, hoje eu vim com a calça preta social, né? Aí essa blusinha aqui que é uma cor de beijezinha. E esse blazer aqui dessa cor. E o sapato é esse aqui. E é isso. Agora eu vou lá fazer um café.